A CIDADE NO like A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL OU, OU! Eu preciso retirar isso aqui mas não tenho certeza que é uma leia, capaí Eu preciso de duas formas, daqui vão sair duas esse final de semana foi bem interessante nós prestamos serviços de assessoria consultoria, execução com os proprietários da casa ou seja, as pessoas nos contratam e nós passamos uma semana cinco dias, dez dias com as pessoas e empoderamos as pessoas de conhecimento porque principalmente são aquelas que que querem construir suas casas que tem interesse em não só aprender se não como executar porque é uma necessidade pra eles e nós vamos ficarmos cinco, sete dias empoderando dando informação pras pessoas pra elas continuarem, é assim que nós trabalhamos também eu não gosto muito de empreita empreita requer muito tempo, muita dedicação e custo-benefício é um pouco complicado é meio difícil viver somente de empreitas nós estamos numa fase que nós queremos é empoderar nós queremos dar confiança pras pessoas queremos que as pessoas construam suas próprias casas e façam de forma segura foi o que nós fomos fazer esse final de semana na casa do Adriano ele mora em Santa Branca próximo de São José dos Campos foi uma experiência bem massa porque fomos muito bem tratados por ele e por sua família muito bem tratados mesmo então agradecido aí Adriano e família pela recepção o Adriano está construindo sua casa sua casa é feita vai ser feita de pau a pique e toda toda a casa vai ser feita com encaixes encaixes de madeira isso aí em inglês é conhecido como timber framing nós estamos fazendo uma versão bem mais simplificada mas com a mesma base nós estamos fazendo encaixes chamados de caixa de espiga que é basicamente uma sobressaliência retangular ou quadrada do poste que seria encaixado na viga esses encaixes são muito antigos antigamente o prego era muito caro e quase que impossível muitas sociedades então a madeira ou você encaixava ou você amarrava de algum jeito ou você utilizava as forquilhas dos postes como basicamente encaixes e utilizava madeiras muito compridas para não ter que estar cortando nenhuma com a evolução do tempo com os pregos a questão do encaixe ficou como secundária então a maioria das amarrações digamos assim das madeiras são feitas por aço por metal por sunchos de metal etc tem várias formas de fazer o Adriano ele quer que a casa seja no encaixe e nós fomos aí para fazer então a primeira coisa que nós fizemos foi organizar o terreno para a gente se localizar nele é muito importante que os postes quando vocês estão trabalhando eles estejam numa ordem lógica de como vocês como eles vão entrar nas fundações isso daí porque nós vamos estar trabalhando com peças de 100 kg 200 300 400 kg são peças muito pesadas o que dificulta um pouco assim se você não estiver organizado então a primeira coisa que vocês foram fazer quando vocês estão visualizando e trabalhar com madeiras ou com qualquer outro material é visualizar por onde que vão entrar os materiais e como é que você vai executar cada fase uma vez que a gente organizou e viu esses espaços nós começamos fazendo o que nós chamamos de gabarito para o corte ficar bem feito ficar legal nós fizemos um gabarito feito de um material duro parecido um madeirite as medidas que eu uso para fazer os gabaritos os cortes de madeira isso daqui é uma dica que eu demorei muitos anos para ter segurança e me sentir e sentir que é assim mesmo que a madeira aguenta esse corte é de um terço ou seja se a madeira tem 20 centímetros de espessura eu uso um terço dela para fazer os encaixes ou seja a espiga que é a sobressaliência nós fazemos em torno de 7 8 centímetros de largura por 5 7 centímetros de altura e 5 de espessura na largura você pode fazer ela ter um pouquinho maior você poderia fazer por exemplo de 10 mas na altura do encaixe ela não deveria sobressair esses 10 ou seja ficar entre 7 e 6 centímetros isso daí é uma norma que basicamente todos os construtores que eu tenho pesquisado e visto e eu tenho visto de obras anteriores como por exemplo o Caçarão do Chá que é um lugar de referência em Moji aí na nossa playlist vocês vão ter um documentário que eu fiz sobre o Caçarão do Chá chama Inspiração do Japão o Caçarão do Chá ele se você estudar os encaixes você vai conferir também que está tudo a um terço então é uma forma segura de você fazer um encaixe sem comprometer a madeira e eu prefiro assim eu gosto bastante desse estilo eu vou fazer um vídeo somente de encaixes e madeiras pois isso daqui é um universo isso daqui é um universo muito complexo e muito grande mas vai rolar o seguinte passo foi conferir que a fundação esteja no nível e a partir desse nível nós fizemos os cortes das madeiras ou seja nós esticamos uma linha vimos quantos centímetros tem diferença de uma fundação para outra e executamos os cortes conforme é isso para a gente não ter que estar cortando lá em cima é um pouco arriscado esse movimento porque se você não tiver um domínio da motosserra e dos encaixes e de como resolver problemas em cima do andame pode resultar uma coisa um pouco complicada então eu recomendo as pessoas que nunca fizeram nada com encaixes comece com coisas menores que vocês consigam trabalhar por cima de forma segura tranquila sem muita preocupação porque não dá para errar não tem muito erro sabe a margem de erro que a gente tem aí que hoje em dia nós trabalhamos é de 1% 1% é tipo assim se o poste tem 6 metros de altura assim o nosso erro chega a 6 centímetros e no prumo mínimo máximo que a gente chega até um pouco menos e no corte lá em cima é menos de 1% ou seja a nossa falha fica em torno de 2 centímetros que é facilmente corrigível mas se você cortar um poste assim com outra medida e começar a fazer coisas e fixar coisas fica muito difícil depois você arrumar então quando vocês forem fazer o que nós estamos fazendo agora vocês começam sempre de uma forma um pouco mais baixa e de segura então a gente conferiu a fundação a fundação foi feita pelo Adriano ele utilizou uns baldes de pintura que achei muito legal essa ideia ele utilizou invertida ele cortou a parte o fundo do balde e encheu de concreto depois que ele fez a primeira camada da fundação isso daí nós vamos estar falando disso em outro vídeo como fazer isso colocou o vergalhão de 3 oitavo e nós posicionamos o poste em cima dele nós encaixamos ele pode pegar o pé Tom há várias formas de fazer esse trabalho com guindastes com tripés com polia muitas formas nossa experiência ter nos levado assim que esse daqui é um momento muito perigoso nós recomendamos bastante o uso do EPI nesse caso nós não contávamos com os capacetes nesse ponto e nós estávamos bem seguros do que estávamos fazendo pois os postes não estavam com um peso absurdo essas madeiras estavam já num ponto que estavam muito seguras de trabalhar de carregar e de amarrar então basicamente trabalhamos com o que tinha lá a madeira foi tratada pelo Adriano mesmo ele mesmo fez o tratamento com com borax nós vamos estar fazendo outro vídeo também quando nós voltamos para vocês aprenderem tem várias pessoas que têm me perguntado como tratar a madeira e nós vamos fazer esse vídeo e está sendo uma experiência bem legal trabalhar com ele porque é uma pessoa que está super interessada em fazer seus chalés e proximamente nós vamos estar com uma ideia inclusive da festa do feijão no espaço dele e é isso nós começamos essa linda casa agora essa semana eu vou estar passando fase por fase até onde eu puder ajudar nessa obra porque a intenção é empoderar ele e ele continuar não depender de nós para isso daí vamos estar com bastante informação nesse mês de junho julho vai estar rolando também a caça da Sabrina e da Mônica que nós vamos estar publicando também elas vão construir uma barracão multifuncional de pau a pique também então esse daqui é as novas dessa semana eu quero agradecer bastante a todo mundo que está ativo no canal o nosso conceito desse canal aqui é trabalhar reciprocidade a gente entregar passar inclusive sem esperar receber porque o fato somente de dar já é um ato de receber para mim também eu quero que todo mundo tenha uma casa que todo mundo consiga construir sua casa produzir seus alimentos que todo mundo possa beber água limpa que todo mundo possa escutar música de qualidade que a sociedade se encontre na rua para falar sobre moralidade sobre ética sobre educação sobre sobre sustentabilidade eu quero isso eu quero que a gente se reúna nas ruas para a gente fazer coisas melhores né é a gente tem que aprender também a protestar com com ações nós temos que aprender a protestar com com ações mas não ações necessariamente impostas né como a gente aprendeu né durante todos esses anos nós temos que protestar com ações reais né com propostas escritas e descritas e feitas né se nós queremos melhorar o país ou a nossa rua o nosso estado o nosso planeta nós devemos fazer projetos né nós devemos fazer projetos e nós mesmos executarmos também nós devemos aprender que nós somos governo também nós né nós podemos melhorar toda a qualidade dos nossos esgotos das nossas águas das nossas casas nós podemos ajudar na escola dos nossos filhos assim seja pintando uma parede né dando maior qualidade ao espaço que a gente mora e é nisso né que nós nós estamos fazendo o nosso projeto Regenera né para os que não conhecem dá uma olhada aí Regenera wordpress.com Regenera de Terra é um projeto que nós estamos querendo elevar esse empoderamento para as pessoas né então é isso aí galera muito obrigado pelo seu tempo né e vamos nessa em breve vamos ter mais notícia tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri